Uau! Timóteo Penteado número 11 é o endereço certo pra você, menina, se vestir muito bem, né? E que homem que não gosta de uma mulher cheirosa, bem vestida, arrumada, e aqui na Vestiai você encontra vestidinhos a partir de 24 e 99, várias cores. Fala nisso, olha a cor, olha que azul lindo, cheio de detalhes, marca Rovitex. Eu gosto de mulher que veste rosa, porque rosa é muito feminino. Gosto também do tom dourado que você encontra aqui nessa blusa musculosa, né? Que linda, né? Chara, essa regatinha. Em regatinha você encontra a partir de 14 e 99 e a Vestiai, que tem o melhor preço pra você. Olha as bermudas, né? Bermudas, cores, cores, cores. Bermuda de bolinha você encontra também. Eu gostei desse coração felino. Você encontra, olha, gente, ó, pra meninos, pras meninas, você encontra para os rapazes. Eu tô falando de Vestiai, Timóteo Penteado número 11 com estacionamento. Mandar um beijo pra Camila, pra Débora, pra Tamires, pra Leia, que começou a trabalhar agora, pra Stephanie, pra Valéria. Gente, é o melhor atendimento. A loja maravilhosa é Vestiai. Corre, duvida pra ver.